É difícil escolher as cidades mais bonitas da Suíça quando todo o país é um paraíso perfeito. Abençoado com paisagens deslumbrantes que incluem os místicos Alpes cobertos de neve, geleiras, lagos deslumbrantes, cachoeiras majestosas, vilas e cidades lindas. Neste vídeo vamos ver as 10 cidades mais bonitas da Suíça. Fique até o final do vídeo, porque a última cidade vai te surpreender de tão bonita. Em décimo lugar, está Lugano. Por suas paisagens e montanhas, como o Monte San Salvatore que lembra o pão de açúcar, Lugano, à primeira vista é uma cidade suíça que pode lembrar o Rio de Janeiro. Mas as semelhanças param por aí. Situada em Ticino, região que utiliza o idioma italiano na Suíça, Lugano é um verdadeiro pedacinho da Itália em terras suíças. Prepara-se para, não apenas ouvir o dialeto italiano, mas também, vivenciar uma cultura um pouco diferente das outras cidades da Suíça e experimentar pratos típicos italianos. Lugano é uma cidade suíça linda. Em nono lugar, está Montré. Montré, localizada às margens do Lago Genebra, é uma das cidades mais bonitas da Suíça. É conhecido pelo Festival de 10 de Montré, realizado em julho, o segundo maior festival de jazz, que atrai centenas de milhares de visitantes todos os dias. Das vastas variedades de queijos às vistas das montanhas cobertas de neve, e as charmosas cidades antigas salpicadas de estradas coloniais de paralelepípedos, Montré, é um dos lugares mais belos da Suíça. Em oitavo lugar, está Genebra. Genebra, é conhecida no mundo todo como a capital da paz, por ser sede da ONU e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. É rodeada por vários Alpes, incluindo uma bela vista ao famoso Mont Blanc, o que faz ter paisagens maravilhosas. O principal ponto turístico de Genebra, é o Jet d'Eau, que é uma fonte que lança um jato de água de 140 metros de altura. Outros pontos interessantes desta cidade são o Maison Tavel, Museu Internacional da Reforma Protestante, Auditório de Calvino e Espaço Janjaques Rousseau. Passear pela Cidade Velha e a Catedral Saint-Pierre, com toda certeza, também é uma ótima programação. Em sétimo lugar, está Basileia. Basileia, é a terceira maior cidade em dois lados das margens do rio Reno. Localizada entre a Alemanha e a França, conhecida como a capital cultural da Suíça, por seus muitos museus, sendo um deles o maior museu de arte do país, além da universidade mais antiga da Suíça, Basileia é o destino certo para os que querem respirar história, arte e cultura. Um dos museus mais visitados desta cidade na Suíça é o Kunstmuseum Basel, onde é possível apreciar obras de diversos artistas renomados, como Picasso, Van Gogh e Dali. Também é imperdível visitar a Fundação Beyer, que dispõe de inúmeras artes e recebe exposições artísticas de todo o mundo, e a Catedral de Basel, que conta com uma arquitetura gótica muito bonita. Em sexto lugar, está, Luzerna. Situada entre o Alpe Suíços, e o belíssimo Lago Lucerna, em uma área que guarda construções medievais bem conservadas, Lucerna é uma das cidades suíças mais lindas. Diversas pontes conectam toda a cidade nova com a cidade velha, formando um cenário bem interessante. Dos pontos turísticos disponíveis, certamente, se destacam a bela Ponte da Capela, que é construída em madeira, e a Musegmauer, muralha histórica do século XIV. Além disso, a cidade de Lucerna possui umas das paisagens mais impressionantes o que faz dela uma das cidades mais bonitas da Suíça. Em quinto lugar, está, Zurique. Zurique, é conhecida por ter a vida noturna mais animada e extravagante do país europeu. Com mais de 50 museus e mais de 100 galerias de arte, essa cidade oferece uma mistura única de atrações. Como maior cidade do país, Zurique é um centro gastronômico, financeiro e cultural da Suíça. Existem passeios dos mais diversos tipos e para os mais exigentes gostos, desde passear pelo centro histórico, visitando museus de arte e aprendendo sobre a história da cidade, até alugar um caiaque e fazer um passeio no lago Zurique. Em quarto lugar, está, Zermatt. Zermatt, a famosa cidade do montanismo, abriga a montanha mais alta Matterhorn, um dos marcos emblemáticos e o lugar mais fotografado do país. Zermatt, é sem dúvida um dos lugares mais bonitos da Suíça. É uma das cidades mais populares da Suíça, e recebe muitos viajantes durante todo o ano. Ostentando a montanha mais alta dos Alpes, Zermatt é cercada por uma beleza natural excepcional, sal, geleiras, montanhas cobertas de neve, prados alpinos, vales surreais e rios entre as colinas. Em terceiro lugar, está, Interlaken. Se você quiser se perder nas maravilhas da Suíça, com vistas aparentemente intermináveis de montanhas deslumbrantes, Interlaken é para onde você deve ir. Interlaken, é sem dúvida, uma das cidades mais bonitas da Suíça, de onde você pode testemunhar as três majestosas montanhas do Bernese Oberland, o Jungfrau, o Eiger e o Mönch. A sua excelente localização no sopé destas cadeias de montanhas alpinas, torna-a numa das cidades mais lindas da Europa. A cidade suíça perfeita, que se encaixa em todos os aspectos. Em segundo lugar, está, Lauterbrunnen. Lauterbrunnen, e realmente uma das cidades mais bonita da Suíça. Graças a sua localização fantástica, esta cidade é abençoada com vales surreais, codeados por falésias atapetadas de vegetação. Tem lugares incríveis com mais de 70 cachoeiras espetaculares, sendo a mais famosa as cataratas salbabas de 300 metros de altura. Se você está procurando um paraíso suíço para conhecer a bela Suíça, Lauterbrunnen deve estar na sua lista. Em primeiro lugar, está, Berna. A capital da Suíça, Berna mantém suas características históricas como poucas cidades. O centro histórico é protegido pela Unesco com todas as suas fontes, muros de pedra, coasinhas medievais e torres históricas. Com ruas que parecem transportar os viajantes ao passado, Berna é dona de um belo centro histórico e abriga ainda um dos maiores calçadões de compras cobertos de toda a Europa. Entre tantos museus, Museu de História, Museu de Artes, Museu dos Alpes Suíços, Museu de Comunicação, Museu Casa de Albert Einstein e o Museu de Einstein, ainda existem muitos pontos turísticos para ser visitados pelos viajantes que estão de passagem por Berna. Esses lugares fazem com que Berna seja uma cidade mais linda da Suíça e digna de entrar em qualquer roteiro de destinos para visitar na Suíça.